Quais as melhores corretoras? É necessário ter mais de uma corretora? Vamos lá. Quais as melhores corretoras e é necessário? Vou responder de trás para frente. Não é necessário investir por meio de mais de uma corretora. Mas sempre para investir, tu vai precisar de uma corretora. Por quê? Não tem como, gente. Tem muita gente que me pergunta assim, ó. Vinícius, como que eu faço? Eu quero investir por conta própria, sem ser por meio da corretora. Tem um erro conceitual aqui. Sempre vai ter que ser por meio da corretora. O que é uma corretora? Uma corretora é uma ponte que liga um investidor ao investimento. Não tem como acessar um investimento sem uma corretora. Sempre tu vai precisar daquele intermediário aí. Aí tem empresas que não são corretoras, mas elas meio que se denominam como corretoras. Que aí serve para tu pegar, colocar o teu dinheiro lá e aquelas pessoas vão pegar o teu dinheiro e vão investir de alguma maneira. Vão provavelmente investir dificilmente. Mas vão pegar e vão apostar em alguma coisa, vão especular em algum lugar. E aí já viu. Aí vem os resultados fruto disso. Mas tu sempre vai precisar de uma corretora de valores. Porque isso é lei. Não tem como investir no Tesouro Direto, por exemplo, sem ser por meio de uma corretora. Não tem como tu investir nem pelo banco sem ser por meio de uma corretora. Porque na verdade no banco, quando tu investe pelo banco, Ah, comprei ações, eu sou correntista do Banco do Brasil. Comprei ações pelo Banco do Brasil. Não foi pelo banco. Foi pela corretora do Banco do Brasil. Porque isso é lei, é regra. Só que a corretora, ela é somente uma ponte. É um intermediário que liga o investidor a um investimento. Então, quais tu sempre vai precisar, tá? Não tem como investir se não for por meio da corretora. Quais são as melhores opções? Olha, aqui que tem um pulo do gato que poucas pessoas percebem. Mas a corretora, ela é só um detalhinho. Ela não é a coisa mais importante do teu investimento. Ela é uma das menos importantes. Por quê? Justamente porque corretora é somente uma ponte. Por exemplo, o teu dinheiro investido, ele não fica na corretora. Se tu vai abrir uma conta numa corretora, um processo totalmente online, totalmente gratuito, rapidinho tu consegue abrir, É igual abrir conta em banco, tu vai precisar de documento oficial com foto, comprovante de residência, e basicamente é isso. E aí tu consegue fazer isso direto. E os dados de uma conta bancária é tua, que tu tem que registrar, porque aí tu só consegue fazer transações com essa tua conta bancária no teu CPF. Aí tu abre a conta rapidinho no celular, ou no computador, na internet mesmo, em minutos ele cruza os seus dados com a Receita Federal, e já tá tudo aberto a conta na corretora. Aí tu vai fazer o quê? Qual é o processo? Tu vai, daquela conta bancária tua que tu cadastrou, na hora de abrir a conta na corretora, tu vai fazer uma transferência de dinheiro pra corretora. Então, pra tua conta na corretora, tá? Vai estar vinculado ao teu CPF, por isso tem que ser vinculado ao teu CPF. E aí, quando tu entrar na plataforma da corretora, vai aparecer pra ti que tu tem X reais pra investir. Aí tu vai pegar aquele dinheiro e tu vai investir. Digamos que tu investiu em ações. Onde que vai estar o teu dinheiro? Vai estar na corretora? Não. O teu dinheiro vai estar lá na Bolsa de Valores. Digamos que tu decidiu investir num fundo de investimento. Onde que vai estar o teu dinheiro? Comprou um fundo de investimento por meio da Bolsa, vai estar custodiado onde? Na Bolsa. Tu investiu em títulos públicos. Onde que vai estar o teu dinheiro? Vai estar também na Bolsa de Valores, na B3, porque tem uma parte da Bolsa que é responsável por custodiar todo o dinheiro investido em títulos públicos, tá? Então, o teu dinheiro, ele nunca está na corretora. O único dinheiro que está na corretora é aquele dinheiro que tu transfere pra lá e tu deixa ele parado, sem investir. Mas a partir do momento que tu fez o investimento, o teu dinheiro não fica lá. Por isso que eu te digo, ó, a escolha da corretora é uma das coisas menos importantes. O que que tu tem que dar atenção aqui? O que que eu gosto é prestar atenção, tá? Que seja uma grande empresa, que seja uma das maiores corretoras. Por quê? Porque as corretoras são aquelas que têm as melhores estruturas, têm os melhores sistemas, têm a interface, a experiência ali no aplicativo, no próprio site. Eu prefiro investir por meio do computador, mas tu pode investir pelo celular também. Tem isso tudo melhor, sabe? E além disso, elas são as que dão mais lucro, porque elas têm mais clientes, têm uma base maior de clientes. Então, é menos difícil, é mais difícil delas quebrarem, delas falirem, né? E aí tu não tem esse trabalho, digamos assim, de ter que fazer a portabilidade dos seus investimentos de uma corretora para a outra. E aí tu pode escolher várias, tá? Por exemplo, quais são as maiores do país? Tem a corretora XP, que é a maior do país, tem a corretora Rico, tem a corretora Easy Invest, são algumas das mais antigas, tem a corretora Clear, tem o BTG Pactual Digital, que é a corretora do Banco BTG Pactual, Banco de Investimento, tem a corretora do Banco Inter, tem várias e várias e várias corretoras. E aí tu pode escolher a corretora do Banco 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 do